Vou mostrar aqui um negócio que eu uso para acender fogo. Isso aqui é um absorvente interno. Vou mostrar para vocês como é que acende fogo. Só com uma pederneira, pode pegar chuva, pode se molhar. Tira aquela capa lá de plástico. Fica assim. Pegar o absorvente interno. Faz isso aqui. Olha como é que ele fica. Tuceira de sobrevivência. Tira o pederneiro. Faz o atrito. Olha o fogo. Muito fácil, né? É isso aí. Fácil demais. Tchau, tchau.